12 horas e 15 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos falar de saúde? Dia Mundial do Diabetes é comemorado e o Fred Rocha vai trazer informações pra gente sobre como é que estão as campanhas de prevenção dessa doença, que é uma doença silenciosa e pode matar, é importante a gente ter cuidado, a pessoa morre por causa das doenças que se desenvolvem por causa do diabetes. Então bora acompanhar direitinho aqui, você que tem do outro lado, mais informações com o Fred Rocha. Fred? No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas têm o diabetes. Quase 7% da população brasileira, ano após ano, esse número tem crescido. A diabetes é uma doença ocasionada pela grande quantidade de açúcar no sangue, por isso é tão importante você ficar atento a isso. A doença tem pelo menos 4 tipos. O tipo 1, hereditário. O tipo 2, que é o tipo adquirido, aquelas pessoas que não têm cuidado com alimentação. E aí é importante você fazer atividade física, manter-se saudável e também combater o sobrepeso para evitar esse tipo. O terceiro tipo, gestacional. A mulher tem que ter cuidado quando ela for engravidar para não engravidar acima do peso. E o quarto tipo é aquele ocasionado por qualquer outro problema de saúde que cause a falta de insulina no sangue, como por exemplo, na retirada do pâncreas. Por isso, nós estamos prestes aí de chegar ao dia 14, Dia Mundial do Combate ao Diabetes. Por isso, aqui nesta Unidade Básica de Saúde, Leonor de Freitas, na Compensa, algumas atividades já estão sendo realizadas como a avaliação neuromotora. Quem vai explicar para a gente um pouco mais sobre isso e também sobre a programação é Sinara Flores, que é chefe do núcleo de diabetes da Senza. Essa avaliação, ela tem servido para que tipo de diagnóstico? A avaliação neuromotora, ela serve para detectar a sensibilidade, a dormência nos pés, que é uma coisa que eles relatam bastante na consulta. É a sensibilidade aonde está, a localização no pé, o reflexo, que é também um dos fatores acometidos, e a vibração. Então, essa avaliação, ela, quando o enfermeiro ou o médico estiver fazendo a avaliação, ele vai estar orientando, ele estar se autocuidando, verificando os pés dele todos os dias, e vai estar detectando ali naqueles pontos se tem alguma alteração ou não. Se ele não tiver, ele vai ser realizado uma vez ao ano. Qual que é a programação que vocês já estão organizando para o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, no dia 14, na segunda-feira? A programação devido ser feriado nesse segundo e terça, dia 16 ao dia 18, todas as unidades vão estar realizando a intensificação para a educação na diabetes, com relação à prevenção, o que é o diabetes, o tratamento, a melhor forma de se cuidar. E também fazendo a busca ativa, as estratégias vão fazer a busca ativa de usuários que esqueceram, que melhoraram, e aí não cumpriram mais o tratamento. Então, a adesão a esse tratamento. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Fred Rocha para o Agora. Muito obrigada, Fred. E Rocha, você que está aí do outro lado, viu como é que faz e principalmente tem que evitar essa doença. E, gente, diabetes é o tipo da doença que aquela diabetes, claro, que desenvolve com o decorrer do tempo aí, que é alimentar. A comida faz toda a diferença para quem tem esse problema. Quem é insulinodependente, ou seja, que depende de insulina e que às vezes já nasce com diabetes, é todo um outro aparato para se cuidar, mas sempre dependendo da comida, cortando açúcar, cortando carboidrato simples, cortando tudo aquilo. Então, vamos nos cuidar, porque para a saúde, a saúde não tem preço. 12 horas e 19 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, volta aqui para mim, Cris, que eu tenho uma dica especial para você. Aproveitando que a gente está falando de saúde, vamos continuar falando de saúde e qualidade de vida. Vem cá. Olha o verão aí na porta de casa. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí, outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecapsulite. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecapsulite funciona mesmo. Imecapsulite é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsulite. Comprove você também. Imecapsulite está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecapsulite tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. São 12 horas e 21 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou a hora de trazer o resultado da promoção da Larissa Manuela. Foram muitos vídeos, a produção ficou louca. O Ivan Nascimento saiu daqui ontem, 10 horas da noite, me ligando, dizendo, e agora? O que eu faço? Eu falei, você está vendo o vídeo, Ivan? Não tem mais fim isso aqui. Tudo para escolher o vídeo mais legal e o vídeo que se encaixava mais nos critérios que a gente determinou para você. E a gente vai mostrar agora quem foi a grande ganhadora da promoção Larissa Manuela para levar dois ingressos e ainda conhecer a cantora, assim, ó, rosto no rosto. A ganhadora é lá do coroado. Atenção você que mandou o vídeo do coroado. Atenção! A ganhadora... Eu vou mostrar o vídeo e depois eu digo o nome, né, não, Ivan? Mostra aí! Quero a vida de uma superdista Modamos um motorista em um guarda-costas Eu sou a noviceira que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Que show! Que show! Você que está aí do outro lado, vem pra cá, Sara! Vem pra cá, Vânia! A gente estava fazendo brincadeira aqui no início do programa todo Fica aqui, Vânia, pode ficar aqui mesmo, porque ele mandou não. Ele mandou tu vim pra cá, pra esse lado, foi? Então, ele que manda. Se ele mandou, faz o que ele está mandando, não, mas pode ficar aí. Olha só, gente, essa aqui é a nossa querida Sara, que está de microfone, que vai cantar hoje, né, Sara? Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem? Nove. E você gosta da Larissa Manoela desde quantos anos? Oito. Muito bom! Um ano inteiro gostando da Larissa Manoela, é? Você assiste ela todos os dias, é? Por que que você gosta dela? Porque Ela foi a única que eu prestei atenção E Você gosta, acabou. Como é que você descobriu a promoção da Larissa Manoela? Você viu no programa? Então, tu também gosta do Agora? Assiste o Agora todo dia? Tudo. E olha que a gente nem canta aqui, né, Sara? Vânia! Que é a mãe da Sara Kimber, tudo bom, Vânia? Tudo, sim. Vânia, quando tu recebeu... O Ivan estava me contando quando tu recebeu a ligação dele, ficou doida, né, Vânia? Fiquei, porque assim, é gratificante, entendeu? Eu pensei que não tinha possibilidade de ela ganhar, porque eram muitos vídeos E quando ele ligou, eu pensei até que era meu irmão, porque a gente tem nascimento, né? Quando ele ligou, caiu a ligação, ele ligou de novo, aí eu comecei a gritar Nossa, eu fiquei eufórica, porque é bom ver a criança feliz, né? E é um sonho que eu estou realizando para ela, entendeu? Ela gosta mesmo da Larissa, desse jeito que ela queria até faltar aula para não... Foi, foi, porque eu disse que o vídeo era muito grande, ela ia ter que fazer outro, entendeu? Quando o pai dela chegou com ela da escola, ela, ah, então eu não vou, vou fazer um outro amanhã de manhã, não sei o quê Aí quando eu olhei, assim, não, não precisa mais não, porque eu acho que já vai acabar a promoção, que era na quinta Aí quando foi, aí passaram os vídeos, né? Logo no início do programa Quando foi no segundo bloco, passou de novo... Segundo bloco? Isso, no segundo bloco, passou de novo, aí foi quando eu gritei, chamei ela, olha, Sarah, passou o teu, passou o teu E vocês viram em casa, né? Vimos em casa Estão aqui os dois ingressos da Larissa Manuela Para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está aqui os dois ingressos Ah, na três, meu Deus, eu estava na dois, olha, para eu já levar pito do Ivan Está aqui os dois ingressos e lá a gente já acertou para ela poder entrar em contato com a produção da Fábrica de Eventos Porque foi uma realização da Fábrica de Eventos e Programa Agora, para poder ela participar, para ela conhecer, rosto no rosto, a Larissa Manuela Pronto, está feito, hein? Tu vai, garota! Você vai! Só que antes de você, me empresta aqui de novo que eu vou entregar para tua mãe Ah, ela trouxe aqui todas as artezinhas que ela usou para poder decorar ali a casa, né, Vânia? Olha o diário da Larissa Manuela Fala no microfone, deixa que eu vou abrindo aqui Vamos lá, primeiro diário O diário que a gente deu o dia das crianças, né, porque devido o ingresso ser caro Aí eu disse, né, tem condições de eu comprar o ingresso, né Aí eu comprei o diário para dar para ela o dia das crianças Essa revista Ah, é uma revista Meu Deus, calma aí que eu vou pegar o pôster Essa revista Essa aqui é a revista Foi a sobrinha dela que, assim que viu, na loja, né, na banca Ela comprou para ela porque sabe que ela gosta, entendeu? Aí todo mundo lá admira ela para ela gostar e sai comprando as coisas e dando para ela Todo mundo do bairro sabe que ela adora a Larissa Manuela E olha aqui, ó Esse aí era o que estava atrás E esse é o que estava atrás quando ela gravou o vídeo, ó Agora eu preciso nem dizer que tu pode levar tudo isso aqui para autografar lá na hora, né? Já sabe que pode levar O Ivan estava aqui me dizendo E é nesse clima de promoção, de alegria, de felicidade, dos ingressos que já estão aqui Vou passar efetivamente aqui para a mão da Vânia Que a Sara Kimber vai cantar a música da Larissa Manuela Porque tu é muito fã, né, Sara? É teu, olha Vou até mandar tirar o programa do ar para tu não ficar com vergonha O programa não está mais no ar nesse momento Pode cantar à vontade, tá bom? Então, esse é o clipe da Superstar Que foi a música que ela escolheu para poder cantar no vídeo, né, Vânia? Fala no microfone Que ela escolheu para poder cantar no vídeo E é a música que ela vai cantar agora Ela sabe todas as músicas? Sim, sim Sabe todas as músicas? É mesmo? Mas é que tu mais gosta do Superstar? Não, ela só gosta de todas Gosta de todas E essa faixa também é uma faixa da novela de Cúmplices de um Resgate Também é uma faixa que é característica dos personagens Muito, quer dizer, ela tem que se vestir toda de Cúmplices de um Resgate E ali, o maior fã de todos Pegando as imagens do pai Que veio junto porque a criançada deixa os pais desesperados em casa E ele está filmando ali no celular rosa dele É dele esse celular? É dela, né? E ele está ali filmando porque não basta ser pai Tem que participar Como é que é o nome dele? Charles Charles Não basta ser pai, tem que participar, né, Charles? Parabéns, viu, Charles? Porque foi todo um aparato da família para poder a Sarah Kindle ganhar E a gente vai para o break, vai para o intervalo Quero a vida de uma super-star No dobro, motorista e um guarda-costas Você é a nova estrela que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar O Shakira agora tem que se preocupar Vamos muito trabalho, daqui a pouco a gente volta Ninguém pode tirar O deijo que eu tenho de brilhar A super-star Vou ser a nova estrela A super-star Uh, uh, uh Super-star No topo eu vou chegar Tchau 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 Tchau